Após grande repercussão do primeiro trabalho, em 1978 era lançado o disco Clube da Esquina 2, um álbum responsável por consolidar o movimento de vanguarda dos jovens músicos mineiros. Diferentemente do trabalho coletivo realizado no Clube da Esquina 1, Clube da Esquina 2 foi um álbum inteiramente idealizado e concebido por Milton Nascimento, que recebeu da gravadora Yamai Odeon carta branca para fazer o trabalho como bem quisesse. Ainda mantendo o caráter da diversidade de canções, a construção coletiva e o experimentalismo do primeiro trabalho, Milton reúne um número maior de parceiros, desta vez para além das fronteiras de Minas Gerais e conta com ilustres parcerias como Elis Regina, Chico Buarque, Gonzaguinha, Flávio Venturini, entre outros. Os álbuns Clube da Esquina 1 e Clube da Esquina 2 são até hoje referência e inspiração para diversos músicos no Brasil e no exterior. E suas músicas demonstram a pluralidade e a rica diversidade da música popular brasileira. Dois carinhos e Dona . ! . Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Maria, o som é o suor, é o suor, é o suor